O que será que isso tem a ver com dor de cabeça? Você já deve ter escutado mil vezes a frase No Pain, No Gain, que em tradução livre significa sem dor, sem ganhos. Eu particularmente não gosto dessa frase, porque o meu método e a minha filosofia são outros. Eu ajudo as pessoas a estimularem o corpo de uma maneira prazerosa para terem assim ganhos no alívio de dor. Mas tem uma frase que eu adoro, No Brain, No Pain. E essa significa que toda a sua sensação de dor, ela pode ser regulada pelo cérebro. E é disso que nós vamos falar e eu vou te ensinar nesse vídeo uma técnica para já começar a aliviar ela. A terrível, porém domável, dor de cabeça. Tem gente que diz que basta ter uma cabeça para doer, mas eu não acho isso certo não. A dor de cabeça, ela pode até ser comum, mas não deveria ser normal. Uma vez que pode comprometer todas as áreas da nossa vida, nossos relacionamentos, nosso trabalho. E existem vários tipos e causas da dor de cabeça. A gente tem enxaqueca, tem dor relacionada a sinusites, tem dores pós-tensão, tem dores relacionadas ao período menstrual. E tem essa dor recorrente, sabe aquela que sempre faz você buscar um analgésicozinho? Sabe qual é, né? Em todas elas, o sofrimento é o ponto em comum e que não deveria ser normalizado. Uma vez que eu considero a dor como uma mensageira da sua alma. O que essa dor está dizendo? O que precisamos mudar? Para mim, ela sempre traz essa informação que algo precisa mudar na nossa vida. E uma pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia da ABN revelou que 81% dos entrevistados se automedicam para tratar a dor de cabeça. E também é comum que as pessoas aceitem a indicação de remédios feita por não profissionais. Sabe aquele amigo diz, esse remédio fez desaparecer minha dor de cabeça. E o auxílio de médicos para tratar o sintoma é uma opção para 61% dos entrevistados. E sabe o que isso realmente significa? Que na tentativa de silenciar a dor, as pessoas recorrem a pílulas sintéticas que não solucionam na origem o problema. E nem oferece um caminho definitivo para aliviar o sintoma. E eu sei que quem tem dor tem pressa. Porém, se ao invés de você silenciar a dor de cabeça, você escutasse qual o recado que ela está trazendo. Então, se você não me conhece, eu sou Kelly Lemos, eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos. E ao acompanhar milhares de pessoas, tanto sofrimento de dor, eu já vi muita gente se automedicando, causando problemas em outros órgãos do corpo, porque não sabia usar o seu corpo como guia. Então, nessa busca, eu fiz mais de 30 especializações na área de saúde natural. E eu consegui conectar métodos e aprendizados, além de toda a experiência que eu tive no hospital de pós-cirurgia de ortopedia, onde a gente pode descobrir a saúde que habita o nosso corpo. Então, aqui comigo, você vai entender como o seu corpo funciona, mas como você pode despertar nele a saúde. Como você pode apagar o mapa da dor no seu cérebro. Com essa busca, numa insatisfação no que eu fazia, não tendo os resultados que eu queria, eu fui buscando essas formações e o método Feldenkrais é uma vertente forte no meu trabalho, onde a gente aprende a ir apagando o mapa da dor no nosso cérebro. Conectado a isso, o conhecimento de Mindfulness, o conhecimento da terapia corporal reichiana, que vai nos ajudando a se olhar como um todo. A nossa especialidade atual, a forma que a gente trata o nosso corpo é muito fragmentada. A gente leva partes do nosso corpo para tratar e a gente nunca é um todo. Então, toda dor, ela está trazendo, tem uma emoção por trás. E eu digo que a dor de cabeça, ela traz um convite especial para você. Dentro de todo esse conhecimento, eu queria te dizer que a dor de cabeça, ela tem uma relação em como a gente lida com a raiva. Eu já atendi diversas pessoas, milhares de pessoas, e que quando a gente pode olhar um pouquinho para esse sentimento na sua vida, como você lida com a raiva, como você sente a raiva e digere. Na nossa cultura, a raiva está muito ligada a uma agressividade que pode machucar, ou a si mesmo, ou ao outro. E eu trago aqui que você pode aprender a utilizar a sua raiva como uma forte aliada para você parar de ter enxaqueca, parar de ter dor de cabeça a qualquer tensão. E já já a gente vai fazer uma prática usando esse conhecimento. Tive muitos pacientes, que o que a gente vai fazer hoje aqui nesse vídeo, eles melhoraram muito ao conectar essa relação da dor de cabeça com as emoções. E eu queria citar para vocês um estudo realizado pela National Redake Foundation nos Estados Unidos, confirmando a relação entre a dor de cabeça e depressão. Numa pesquisa conduzida pela internet, 42% dos participantes disseram acreditar que as dores de cabeça e a depressão estavam associadas. E 53% deles acreditam que as suas dores de cabeça começaram antes do desenvolvimento da depressão. 80% das pessoas com dores de cabeça frequentes indicaram que sofrem sintomas de depressão, mas apenas 52% foram diagnosticadas por um médico. A pesquisa também indicou que 71% dos respondentes se sentem mais depressivos quando estão com dor de cabeça. Claro, né? E 92% considerariam a vida mais feliz se não tivessem dores de cabeça. E por isso eu vou te mostrar aqui uma prática que pode ajudar você a começar a usar o seu corpo e movimentos prazerosos para serem realizados em momentos de dor de cabeça. E conectar você com a emoção, as emoções que estão vindo junto. Isso vai te ajudar num alívio que você provavelmente não experimentou. Então, lembra que eu comecei esse vídeo com um paninho fazendo assim? E a gente falou um pouco agora da raiva. A dor de cabeça, como ela tem uma conexão muito grande com a raiva, a gente pode, a gente vai fazer duas práticas na verdade. Eu não vou te ensinar, eu vou te ensinar duas, tá? Uma prática é você ter em momentos de enxaqueca, de dores muito intensas. O que acontece na visão rachiana? A gente tá com um excesso de energia. A raiva é um sentimento que nos ajuda a demarcar território, a delimitar o nosso espaço. Se a gente tem sensação de ser invadida, de alguém ultrapassou limites, a raiva é o sentimento que de forma saudável deveria estar presente. Pra você poder dizer, pare, tá demais, aqui não. E como a gente não sabe lidar com esse sentimento, a gente tem uma carga de energia que a gente não consegue liberar e o que que acontece? Começa a dor de cabeça. Então, um primeiro ponto, com muito contato, não é pra fazer uma coisa de qualquer forma, né? No piloto automático. A gente vai fazer com contato, você pode ter uma toalhinha, um paninho. Às vezes, numa situação muito tensa, você pode usar sua própria roupa, assim, sabe? Mas você precisa estar consciente que você tá acumulando um excesso de energia, que você pode estar muito zangada e você não tem o que fazer. Você vai lá no banheiro, sai daquele lugar e vai fazer essa técnica que a gente usa, que é da terapia rachiana. Tem todo um contexto, né? Então, a gente precisa de contato. Eu vou pedir a você pra estar presente aqui comigo e se você for fazer isso, você pode fazer diante do espelho, olhando os seus olhos, percebendo aquilo que você tá fazendo. Não é pra fazer no piloto automático, mas essa é uma primeira técnica só pra você descarregar um pouquinho o excesso de energia que tá ligado à dor de cabeça. Então, você pode pegar uma toalhinha de rosto, colocar e fazer o movimento de morder. Se quiser colocar o som, pode colocar o som. Olhando nos seus olhos, se for possível, se você tiver um espelho. Você para e faz uma pausa. Então, lembrando, se você botar muito pano na boca, tem pessoas que têm ânsia de vômito. Não é essa a intenção. Você não vai colocar muito. Pode ser na ponta do dente, ó. Sentindo que você tá pressionando ali naquele momento. E quando você terminar, você para um pouquinho. Fecha os seus olhos. Observa como fica o seu corpo. A gente sente já um alívio aqui, ó. O masseter, ele é um músculo que tá aqui nessa região ligado ao temporal, que tem muita ligação com as dores tensionais que a gente experimenta. Então, essa região, você pode até massagear, mas depois de fazer essa técnica, você já vai sentir um alívio no seu rosto. Parece que a sua boca fica mais solta. E aí, a gente vai fazer um movimento de entrelaçar os dedos das mãos. A gente vai colocar na base da nossa cabeça e fechar os cotovelos. E aí, você... É como se as mãos fossem virar um travesseirinho pro nosso pescoço, pra base da nossa cabeça. Então, a gente vai colocar aqui e vai fazer um movimento de inclinar a cabeça. Mas é um movimento em que o pescoço, ele praticamente não tá fazendo esforço. Eu tô apoiando o peso da minha cabeça na mão, de um lado e do outro. E deixa a sua respiração livre, o maxilar agora tá soltinho, tá? Observa que você não vai tá tensionando aqui agora. Você já liberou lá na toalhinha. E agora, você vai inclinar pra um lado e pro outro. Deixa os olhos fechados, observa o movimento. Aqui, a gente já tá informando pro cérebro que tem alguém segurando, sustentando a cabeça. Então, a musculatura que tensiona e gera dor, ela começa a se soltar. Ela diz, ah, tem alguém fazendo o meu trabalho, então eu posso relaxar. E aí, você diminui a tensão que tá acontecendo ali na dor de cabeça. E aí, você pode parar, faz uma pausa. Solta. Observa. Você pode até fazer um movimento devagarzinho, de um lado e pro outro. Vê como fica a sensação na sua cabeça. E aí, a gente vai entrelaçar novamente as mãos, colocar atrás do braço, juntar o cotovelo pertinho. Então, é como se você sentisse um abraço, tá? Você não tá apertando a sua cabeça. É um abraço. A cabeça sente assim, ah, eu posso me soltar. E a gente vai fazer um movimento circular, dando o apoio com os braços. O braço vai apoiando e aqui atrás, as mãos seguram a cabeça. É bem gostoso o movimento. Maxilar solto, a respiração livre. E aí, você vai mudar a direção, ó. Gira pro outro lado. Ah, devagarzinho. E aí, você pode parar. Solta os seus braços, fecha os olhos e percebe. Como fica a sensação no seu rosto? Leva um pouquinho a atenção pra essa região. Pro quanto de tensão pode ser eliminada com esses simples movimentos. E aí, observa. Sente o efeito nos ombros. Geralmente, essa região também fica mais solta. Você pode girar um pouquinho a cabeça pra um lado e pro outro. Sem chegar no limite, sem criar mais dor. Observando a qualidade do movimento da sua cabeça. Se você tiver agora, nesse momento, numa crise de dor de cabeça. Experimente usar o paninho antes e faz essa técnica. Se você é uma pessoa que sempre tem dor de cabeça. Faça isso como prevenção à dor de cabeça. Você vai ver que vai evitar. E se você quiser aprender muito mais e poder se libertar das dores de forma prazerosa e suave. Porque você não merece viver sentindo dor. A dor, ela pode ser um alerta. Em todas as minhas redes sociais, terça e quinta, às 9 da manhã. A gente tem live com temas que vocês escolhem e movimentos inéditos pra você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho